Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente, maravilhosamente, plencherosamente, aleatório. Aí vocês estavam com saudade da dancinha que eu sei, bem sempre dá para fazer dancinha. Algumas situações, gente, não vai dar para fazer dancinha, tem que ligar a câmera e começar a gravar. Seguinte, hoje a gente está onde? Vocês estão reconhecendo esse lugar? Deixa eu mostrar para vocês aqui a caminheta, né? Vocês já reconhecem. Se vocês são inscritos do Jonathan aí, do Thiago Veio, vocês sabem que a gente está no sítio do Thiago Veio. Gente, que lugar lindo. Vou descer por aqui, ó. Aqui é a caminheta, né? A Braba. Deixa eu falar com vocês o que a gente vai fazer aqui. A gente vai pescar. É, Thiago Veio, chamou nós para vir pescar. E nós não pensamos duas vezes e bateu aqui. Galera, agora eu estou gravando ali. Então, por isso que eu estou falando baixinho para não atrapalhar a gravação dos outros, né? O Barreiro, olha o Barreiro. Olha o Barreiro. O Jack, você está pescando já, Jack? Estou tentando. Não pegou nada ainda? Não, porque eu não estou usando o híper. Ah, você está pescando com o que? Com pensamento? É, eu estou vendo, tipo, eu estou mandando forças positivas. Ah, você é todo diferenciado, né? Está pescando? Eu quero pescar um peixe original, entendeu? Acho que eu vou colocar um corolofila aqui, uma parada. Está me zoando, né, Jack? Você está tentando pescar assim mesmo. Não, é cada uma. Olha, olha ali. Olha como ele está tentando pescar, gente, com grama. Grama? Ô, Jack, peixe não come grama. Ele come. Ah, quem disse que não? Peixe vegetariano. Ah, tá. Tem peixe que come carne que nem ser humano. Ah, tá bom. Peixe que come carne e peixe que come... Gente, eu acho que o Jack está ficando meio... Tortou! Lele, lele da cuca. Ele não está muito certo, gente. Ele está tentando pegar peixe com mato. Esse aqui é o atos painel solar, galera. Olha só. O Jack está ficando doido. Ele está tentando pescar com grama. Nossa, peixe aí. Olha as ideias dele, olha lá. Peixe boa ele vai pegar. As ideias dele, Antos. Eu acho que ele está ficando meio lele. Olha, ele ainda diz que o peixe está beliscando. Ele não está certo da cabeça. Mas eu acho que ele andou caindo demais com o Jonathan aí. Ô, Thiago, o que você acha? Ele está ficando com grama. Eu acho que ele andou caindo demais de mini moto com o Jonathan por aí. Só pode. Ou tomou água de esgoto, alguma coisa. Ô, Jack, não desce uma golada nessa água aí, né? Porque não é normal isso aí. Tentando pescar com grama? Não era limpa? Não. O que você acha disso, torto? Eu acho que tem que ser com minhoca, né, ô Jonathan? Com minhoca? Eu também? Eu conheço pescaria com minhoca. Com aquele outro peixinho menorzinho, aquela isca. Acho que nós temos que cantar minhoca, eu acho, para ele. Né? E ele está tentando pescar com grama. Meu Deus do céu. Sério? É sério, gente. Alguma coisa está acontecendo com o Guiado. Ô, lá parece que tem um monte de peixinho. Parece lá, ó. Eu acho que ficou tudo pulando lá, né? Né? Nós temos que conseguir jogar a isca lá, velho. Ó, o Jonathan está lá. A gente, vamos lá falar com o Jonathan. Ô, torto, vamos catar minhoca para nós pescar? É, então. Então tá, eu vou lá falar com o Jonathan e vamos catar minhoca. É, galera, eu vou tentar pescar com minhoca. Eu conheço esse negócio de pescaria com minhoca. Gente, esse lugar é muito lindo. Ah, eu queria mostrar para vocês. Depois eu vou voltar lá. Quer ligar o pão lá? O Thiago tem um monte de porco lá, gente. Vamos lá ver o tamanho desse porco? Ah, eu sou fuça-fuça, né? Eu quero ir lá ver os bichinhos. Tá lá do bichinho, né? Vamos lá falar com o Jonathan. Vamos ver se ele está pescando. Mas ele está gravando. Vou esperar ele terminar de gravar, que não pode atrapalhar ele gravando. Olha ele lá. Olha, gente, ele gravando. Não vou atrapalhar ele gravando. Quando ele parar de gravar, a gente vai lá. Olha. Vamos lá ver o que ele pescou. Olha, galera. Olha a cama aqui na frente. Olha, ele está gravando um momento. Segura aqui no momento. Olha lá ele gravando. O vídeo do vídeo do Jonathan. Vamos ver o balde dele. Vamos mostrar o balde dele. Olha. Vamos pegar mais uma ali. Vamos mudar o lugar. Olha. Ele pegou uma grandona. Caralho. Pô, ele pegou uma gigantona. Eu soltei a menor e fica a grande. Pô, ela é grandona. Ele pegou uma baita de uma grandona. Pô, deu fome. Deu fome. Eu não sou a favor da pesca para matar os bichinhos, né? Mas na hora da fome eu acho que é bom. Eu acho que eu comeria. Olha lá. Olha lá. Esse eu vou comer. Cadê o torto? O torto. Chama o torto para ser meu cúmplice. O Jonathan não limpa ela para nós comermos. Ele vai roubar. Eu e o torto. Para fazê-la. O torto. Vamos. Mas, olha. Escuta aqui. O Jonathan pegou uma grandona lá. Enorme. Então, se ele inventar de jogar na água de novo, nós vai catar dele, né? Ué, é gorda. E nós estamos sem almoçar. Ô, nós já achei carvão ali, nós fizemos fogo. Ih, da hora, né? Ô, eu vou lá mostrar. Vamos lá ver os porcos do Tiago. Vamos lá ver os porcos do Tiago. Mano, eu acho que lá tem minhoca. Ô, Jack, eu vou te ajudar. Eu vou catar minhoca para você. Ô, você acredita que eles pegaram duas vezes, já? Ah, acredito. Claro que eu acredito. Claro que eu acredito, Jack. Meu Deus. Óbvio que eu acredito. Com certeza eu acredito. Ô, Tiago, podemos entrar aí para ver os porcos? Pode. Bater na casa dos porcos. Que legal. Olha, tem bastante? É. Olha o tamanho. Que medo. Olha o tamanho. Olha, cara. Meu, olha ali. Ali tem os menorzinhos. É separado por tamanho, Tiago? É. Por minhado, olha. Nossa. Cara, quanto porco. Nossa, olha o tamanho daqueles lá. Meu pai. Jesus, Diana. Ô. O tamanho daquela aranha ali, Diana. Ai, Jesus. Olha lá, galera. Não sei se dá para vocês verem. Olha lá. O tamanho da aranha. Nossa Senhora. Mas também, olha a quantidade de aranha nesse lugar. Pensa de noite aqui. Nossa. Olha a quantidade de aranha que tem para lá, torto. Olha lá. Meu Deus, Diana. Vamos sair daqui. Olha o contorno. Olha aquela lá. Cara, é muita aranha. Ô, torto. Será que os peixes não comem? Vamos embora daqui. Não, eu não vou mexer com a aranha. Deus que me perdoe. Gente, que porco. Ô, eu vou roubar um porco desse. Ô, tu lembra de um vídeo que o Jonathan roubou um porco? É. Não podia fazer. Né? O Jonathan uma vez roubou um porco. Aqui tem que falar para o Thiago ficar de olho. Para contar. Quando o Jonathan vem para cá, tem que contar os porcos. Você sabe, né, Thiago? Você sabe que quando o Jonathan vem aqui, você tem que contar os porcos, né? Antes dele ir embora. Que ele andou roubando uma vez. Lembra, né? Essa história dele roubou um porco, né? É o Nugóis. É o Nugóis, né? Ah, Gabundo, né? Até hoje ele está devendo, né? Até hoje ele não pagou o porco. Ele que entra lá para ele ver. Thiago vai tarrafiar. Olha lá, ele está lá tentando pescar mais um. Ele está se achando porque ele pegou uma grandona. Pegou um grandão, né? O Gabundo vem daqui. Está se achando. O bonzão. Só que se ele jogar na água de novo, eu vou roubar dele. Ó, agora o Thiago vai pescar. Esse é o pescador. Oi. Se estava tal, se não estava, não estava mais. Como é que é o nome de você aí, Thiago? Tarrafa. Tarrafa. Eu só vi pescar no mar com isso aí. Vamos ver se o Thiago pegou alguma coisa. Pegou. Pegou. Olha lá. Era bem esse aí que estava comendo a minha isca. Fugiu. Está vendo, Thiago? Esse aí que estava comendo a minha isca do mato. Era esse aí, cara. Piscou duas vezes. Ó, mas tem que saber jogar isso aí, né? É. Tem uma técnica para jogar, né? Eu lembro que uma vez o Jonathan tentou pescar com isso daí. Meu Deus do céu. Se viu e não conseguiu nada, né? Eu consegui. Eu estava junto. Tu estava junto com ele, né? Editor, volta. Não, é eu. O editor agora é eu. Ah, tá. Não pede nada para o editor. A gente tentou o dia inteiro. Dia inteiro. Ele conseguiu uma vez e pescou um, sei lá o que que era aquilo lá e daí não deu mais certo. Mas é que era uma grandona também que ele pegou emprestado, né? Não era pequenininha assim, né? É uma grandona. Essa é menorzinha. É uma grande maior. É. Eu lembro que era bem grandona aquela que ele pegou. Agora ele parou de gravar. Eu vou correr lá para mostrar, atrair aquele jeito que ele pegou lá. Corre, 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 corre. Se eu não cair e me esborrachar. Se eu não cair e me esborrachar. Porque aqui é barro. Uh, corre, corre. Ai, meu Deus. Será que eu posso por aqui? Ai, passei. Desbalando, mas passei. É, galera. Eu não posso correr. Eu posso correr muito. Se eu correr demais. Eu viro o joelho e daí acabou rolando. Ontem eu quase fiz uma cagada. Ontem eu pisei num buraco e meu joelho fez assim, ó, para trás. Bem, pensando se foco. Eu vou cagar assim. Amor! Você pegou uma grandona. Ô, amor, né? Vai comer ela, né? Amor, né? O que é isso aqui? É um mini inscrito antissocial? Primeira vez que um mini inscrito vai aparecer no meu canal. Pode aparecer? Ó, fugiu, fugiu. Vai tentar pegar mais uma, amor? Tem uma só lá naquele baú, né? Mostra pra mim, né? Não gravou? Não gravou? Ah! Ô, mas eu vi um que espiala é gigante, né? Olha o tamanhão. Ele achou que a câmera tava gravando, mas não tava. Ô, vai dar um assadão, hein? Ele apertou pra desligar. Ô, essa daqui vai dar um assadão, né? Talvez que ele vai. Será que pega uma maior que aquela ali ainda, amor? Ah, se não pegar, tudo deu, né? Tem um, o Thiago pegou um. Ô, eu acho que eu não sou boa de pescar, mas eu posso fazer o teu peixe daí. Posso fazer o teu peixe daí? Posso? Mas eu quero tentar piscar, mas aqui não tem vara. Tem essa aqui, né? O Thiago não tem boa dele. Eu vou pegar mais uma só e vai dar um peixe. Ela é bem grande, é um tipo. Não, mas eu faço peixe, eu prefiro fazer do que pescar. É, galera, o vídeo foi esse aí, espero que vocês tenham gostado. Se você não foi... Ah, se você não foi. Se você não for inscrito nesse canal, aproveita, se inscreve, ativa o sininho pra receber as notificações e me segue nas redes sociais pra saber de tudo muito antes que aqui no YouTube. E corre lá agora. Manda uma mensagem pra mim lá no Instagram que eu vou responder vocês. Curte a minha última foto, comenta lá que eu vou comentar o comentário de vocês. Porque eu tô sempre atualizando as minhas redes sociais. Tem o outro perfil também que passou aí, o TikTok. E vou tá sempre colocando coisa nova lá pra vocês, interagindo com vocês, fazendo live, fazendo enquete. Enfim. Porque eu sei que vocês gostam muito de tá interagindo com a gente. Então, muito obrigada. Segue aí a... A diversão do dia. Olha, que um bichimi. Não sei o que mais a gente vai fazer hoje. Não sei se a gente vai cozinhar um peixe, ele vai rolar mais um vídeo cozinhando pra vocês. E é isso aí, galera. Eu sei que vocês gostam de muitos conteúdos, assim... Eu sei que vocês gostam de eu aprontar, né? Mas, aos poucos, esse canal tá mudando. Espero que vocês vão gostando. E quando der, é claro, gente, que eu vou aprontar, né? É óbvio. Então, é nóis, valeu. Tchau, tchau, tchau.